Olá, todos vocês já conhecem o termo diagnóstico nutricional, mas quantos de vós é que já o usam na vossa prática clínica e de investigação? Pois esse é o primeiro mote para a unidade curricular de diagnóstico nutricional e interpretação de análises clínicas deste mestrado. Todos reconhecemos que nos dias de hoje a nutrição tem um papel preponderante, quer na prevenção da doença, quer na potenciação da saúde. No entanto, precisamos primeiramente de assumir que o rastreio nutricional é de importância máxima. Quer em idade pediátrica, quer no adulto, quer em idade geriátrica, pretende fundamentalmente sinalizar a prioridade de avaliação nutricional mais detalhada. Esta avaliação nutricional detalhada deve contemplar não só uma avaliação antropométrica da composição corporal, do estado de hidratação, mas também uma avaliação bioquímica, que deve contemplar uma adequada interpretação de parâmetros analíticos que, no seu todo, permitam ajudar a um correto diagnóstico nutricional. Depois desse diagnóstico nutricional e da devida intervenção nutricional, temos que assumir que a importância da reavaliação e da monitorização completam aquele que é o processo integrado de assistência e cuidados de nutrição. É tudo isto e mais alguns assuntos que vamos discutir na unidade curricular de diagnóstico nutricional e de prestação de análises clínicas e, neste sentido, eu lanço aqui o desafio para que se juntem a este mestrado em nutrição humana e metabolismo e que possam fazer parte de um grupo de mestrandos que vai fazer a diferença na área da nutrição. Obrigado e cá vos espero. Obrigado. Obrigado.